Quero mostrar para vocês que esse kit que eu tô abrindo, esse pacotinho, são algumas das flores e folhas prensadas, né, que eu mando no kit completo que eu vendo de prensagem de flores, que vai com a prensa grande ou com a pequena, e mais alguns materiais para você fazer colagens em papel. E esse kit já vai com algumas flores e folhas prensadas, justamente para que você possa começar a trabalhar imediatamente. Você recebe a prensa com os papéis, papelões, as instruções para você secar suas flores, e enquanto elas estão secando, você já vai experimentando o trabalho fazendo colagens como essa, que é um marcador de páginas bem bacana. Aliás, no kit completo eu mando também, além da moldura com os papéis para você fazer, os marcadores de página. São dois para você já começar trabalhando. Legal, não? O que vocês acharam?